Pra cá, ó, pra cá. Última treta aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, bem aqui, bem aqui na minha frente já, um. Vai dar de frente comigo. Deita aí nessa STG, ô da mãe. Mais. Fogo, tudo vindo do fogo. Vai, vai. Deita nessa STG, ô da mãe. Era o Renato que foi deitar. Fala, galera. Beleza? Vamos ver se o Thiago aqui trazendo mais um vídeo comentário pra vocês. E hoje, galerinha, mais um vídeo da F5 que continua no final, galera. O vídeo de hoje trazendo duas partidas aí de Firestorm pra vocês. Uma destruindo de STG44 e a outra de K98K. Espero que vocês gostem do vídeo. Abraços e valeu. Fui. Tá. Tem cara aqui comigo, no, 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 no celeiro. Tem cara aqui comigo, no, no, no celeiro. Tô indo atrás do último. Caramba, quase derrubei um, dei um headshot nele e correu. Calma. É só ir minhando eles aos poucos de longe que eles vão ficar tudo sem cura. Já miei outro de novo. É, espada pra gente ruxar certinho nos campos. Já vou em cima do cara que eu miei. Já derrubei. Lá no carro, no carro, no carro, no carro, tá fugindo no carro. Aqui, ó, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aí. Nessa casa aqui tem um. Tomou, 70. Vai lá nas águas. Vai lá nas águas. Tá, isso, tá correndo e muito. Tomou, nossa, 153 seu headshot nele de longe. Tá, minha daça. Isso aqui, já subiu um montanha já. Tá bem ali, assim, ó. Ele subiu por ali, ó. Aí, se eu derrubar, esse bicho ia ser lindo aquele tiro, velho. Tomou um headshot, tomou um headshot. Taca a panze lá. O outro derrubei, derrubei. Na casa azul derrubei isso. Taca um panze ali, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Tô na pedra, tô atrás da pedra, deitado. Ganhei, ganhei a kill da casa. Ai, tá bem podado. Tomou, sozinho. Ô, Marcelo, não fica aí. Tem um squad de todo em cima desse prédio, mano. Falei pra ti, velho. Então, aqui. Sobe no prédio do lado. Fica no último andar. Ah, é só não ficar moscando. Eu vi barulho de V1. É, pô. Dá uma marcada na escada aí, pra... Ah, tô vendo os caras ali, ó. Tomou um headshot. Deu bem de novo, derrubei de novo, derrubei de novo, derrubei de novo, derrubei de novo. Bora, sai daí, que aí não tô na safe, galera. Tem aqui também, tem aqui também. Manta o negócio vermelho aí. Atilharia. Atilharia. Está separado, separado. Junta, mano. Junta, mano. Mas junta, pô. Vem pra cá. Errei, errei. Correu. Aqui, aqui. Tomou. Aí, aí, já tomou. Tomou. Não tomou, mais um. Bipodado, tomou. Bipodado, tomou. Vai cair agora. Derrubei, derrubei, derrubei. Pode ruxar, pode ruxar, tudo miado. Pode ruxar à vontade. Sai daí. Falta mais um. Sai daí. Respeita a gente, parceiro. Opa, até que filme uma treta. Opa, até que filme uma treta. Achei mais um Colet-2 aqui. Dei dano. Boa. Está batendo outra treta aqui perto. Já fiquem. Ó. Sobrou duas placas aqui, ó. Sobrou duas aqui agora. Ó. Vamos, está tendo uma treta aqui perto. Ó. Tem treta pra esquerda e tem a filharia cantando na direita. Vamos aqui, galera. Aqui, ó. Cantinho da safe. Cantinho da safe. Tô tendo treta. E aí, o pau está quebrando. Ali, ali. Ali, ó. Tem cara bem aqui também. Tem cara bem aqui. Eles estão ruxando. Vamos lá. Deve estar tudo caído. Eles estão tudo aqui. Não, eles saíram já. Eles saíram. Estão tudo aqui. O cara entrou no fogo. Foi. Tem mais um dentro do fogo que eu deitei. Está vindo. Boa. Falta mais um. Está bipodado. Na pedra. Ele vai tentar relar o cara. Ele vai relar o cara. Não deixa, não deixa, não deixa. Está rilando. Ele reviu. Ele reviu o cara que eu deitei. Foi. Maconheiro. Vai pro lobby, maconheiro. Tem seringa? Tem seringa? Opa. De lá, ali, ó. Ó, saiu do fogo agora o cara. O maluco está só? Tem de três, tem de três. Quem está precisando. Opa, treta, treta. Para cá. Vem, vem, vem. Vem atrás de mim que eu vou durar para duas. Vem vindo. Duas no chão. Por aqui, é por aqui. Por aqui. Aqui, ó. Dei no mato. Foi. Foi direto. Vai, vai. A gente está indo mais treta para cá, ó. Mais treta para cá. Quem disputou foi vocês? Sai, sai do spot. Só volta para sair do spot. Lembra que até o squad que estava aqui. Eles podem tomar sanduíche. Está vindo, está vindo. Está bem podado lá em cima. Pega a cover, pega a cover. Lá para trás também tem cara atirando a gente. Está tomando sanduíche aqui. Tem um fio. Mano, a gente está tomando tiro dali, ó. Quase deitei, quase deitei de deitando no chão. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Estou vendo. Terbei o outro. Falta um, falta um. Pô, aí, falta mais um. O sniper já. Olha aqui, ó. Estou morrendo de shot mil já. Boa. Vem, vem, vai no loot dos caras que tem. Vamos, vamos já. A última tecla está rolando já lá, ó. Pra cá, ó, pra cá Última treta aqui, ó Aqui, ó, bem aqui, bem aqui Bem aqui na minha frente já, um Vai dar de frente comigo Deita aí nessa STG, ô Da mãe Mais, fogo, tudo vindo do fogo Vai, vai, deita nessa STG, ô Da mãe Era o Renato que foi deitar Aí, ó, partidinha pra apostar Agora eu vou sair pra jantar Valeu aí, pessoal A gente joga E aí E aí E aí